Bom, eu converso agora com a Márcia Santana de Souza, que é gestora de projetos do SEAMI, uma comunidade de tratamento de dependentes químicos de Uberlândia, que está promovendo, em parceria com o Proex, esse curso Educando em e para os Direitos Humanos o Cuidador. Márcia, para quem é voltado esse curso? Esse curso é voltado para lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais, professores, defensores de direitos, estudantes, professores, enfim, todas aquelas pessoas que atuam na questão dos direitos humanos aqui no nosso município. Bom, quando se fala em direitos humanos, pensa-se em penitenciária, presídio, mas o curso vai abranger muito mais do que isso, né? Sim, nós vamos falar dos direitos humanos como um todo, direito à educação, à saúde, habitação, questão do meio ambiente, porque essas ações dos direitos humanos sendo implantadas, com certeza diminui esse índice de adolescentes em conflito com a lei, e de dependentes químicos, com certeza. Existe algum limite de vagas? Sim, esse curso objetivo é capacitar 700 pessoas em direitos humanos, sendo que nós dividimos em grupos, temos grupos por primeiro e por segundo semestre, e as vagas ainda estão abertas. Há algum custo? Não, o curso é gratuito, ele vem através de um recurso da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério da Justiça. E como fazer as inscrições? Os interessantes podem entrar em contato pelo 3225-3374, e enviar seus dados pessoais, como nome, telefone, área de atuação, pelo e-mail edh.cuidador.hotmail.com. Bom, e no dia 9 de abril, próxima sexta-feira, às 6 da tarde, será a abertura oficial desse curso no Teatro Bloco 1B do Santa Mônica, e tem convidados especiais para essa abertura, né? Sim, nós vamos receber aqui a professora Gícia Falcão, ela é coordenadora de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos de Brasília, e o doutor Fernando Tadeu Davi, que é do Comitê Mineiro de Educação em Direitos Humanos, os dois vêm falar sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos, e a criação de um comitê aqui no nosso município também. Ok, obrigado, Márcia. Bom, é a Márcia Santana de Souza, que é gestora de projetos do SEAMI, lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo e-mail edh.ocuidadora.hotmail.com e mais informações pelo telefone 3225-3374. Lembrando que o curso será de 40 horas aos sábados, a partir do dia 10 de abril.